Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como criar um e-book, um livro digital animado com historinha infantil, com essas animações trocando de página, tudo online pra você compartilhar com outras pessoas usando ferramentas de inteligência artificial. Bem fácil de mexer, bem simples, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Se gosta do nosso trabalho, não esquece de deixar o seu like agora no começo do vídeo e vem comigo até o final pra não ficar com dúvida. Vamos lá então, pessoal, pra construir esse nosso livro digital, esse nosso e-book digital animado, nós vamos seguir algumas etapas, mas não se preocupa que é uma etapa mais simples que a outra. Nós vamos usar IA pra poder gerar essas etapas pra nós, tá bom? Primeira parte vai ser o roteiro, que é o livro propriamente dito. Nós vamos pedir para uma inteligência artificial escrever as páginas desse livro. Depois nós vamos criar as páginas desse livro com imagens e adicionando também o texto que foi gerado aqui no roteiro. E por fim, vamos fazer a animação, que é aquela troca de página do livro. Vamos gerar um link compartilhável pra enviar esse livro pra onde a gente quiser. São etapas bem fáceis. Pra essa primeira aqui, nós vamos usar o chat GPT. E também tem uma alternativa que eu já mostro pra vocês. Como que a gente cria um livrinho digital, um livrinho animado com historinha infantil aqui no chat GPT? Você pede pra ele o que você quer. Então vou falar assim ó, cria um livro com historinha animada infantil sobre um coelho chamado Charles que gosta de panqueca. Ele é atrapalhado e divertido. Faça uma moral da história no final. Livro com 10 páginas. Gere também os prompts para criação das imagens em cada página. E é isso aí pessoal, vou mandar o enter. Se eu não gostei da história que ele gerou, eu peço um outro comando aqui pra ele fazer de novo. Ou eu posso simplesmente pegar essa história que ele tá gerando, jogar num arquivo de Word e depois editar. Se eu quiser fazer alguma modificação ali pra deixar com um toque pessoal. Mas com esse pedido que eu fiz, ele já gerou aqui pra mim ó. A página 1. Esse é o texto que vai ter na página. E esse é o prompt. Ou seja, o comando que eu vou usar na outra inteligência artificial pra gerar a imagem da página desse livro. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Então o livro ó, As Aventuras de Charles, O Coelho Atrapalhado. Ele fez esse título aí, eu posso até mudar se eu quiser. Aqui tá o texto e aqui o prompt. E aí todas as páginas que eu pedi. Eu coloquei no exemplo 10 páginas, você coloca o tanto que você quiser. E aqui tem até a moral da história. A verdadeira amizade e a perseverança nos ajudam a superar os desafios. Eu nem vou ler aqui pra não perder tempo, mas você vai parar e ler a sua historinha. Beleza? Então o ChatGPT fez pra nós essa etapa. Se você não quiser usar o ChatGPT, você também tem a opção do Gravity Write. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Essa outra IA aqui que serve pra gerar textos, roteiros e tudo mais. Ele tem até ali um tópico de geração de historinhas animadas infantis. Ele vai fazer esse mesmo procedimento aqui. Esse mesmo processo que ele fez no ChatGPT, só que nessa outra IA. Pra você que não gosta do ChatGPT, tem essa outra alternativa. Você entra aí e pesquisa. Se quiser saber mais sobre essa IA aqui, comenta aí abaixo que eu trago mais vídeos pra vocês. Ok? Então com esse textinho pronto, nós vamos agora criar as páginas do nosso livro. As páginas com o texto e as imagens. Pra isso, nós vamos usar o Canva. Isso mesmo. A ferramenta queridinha de vocês aí, que é o Canva. Pode usar na conta grátis ou se você tem a conta Pro também, pode utilizar. Mas a grátis vai te atender muito bem. Então eu vou acessar aqui o site do Canva.com. Já estou com a minha conta logada aqui. E no meu caso, eu uso a conta Pro, porque eu uso o Canva todo dia. Então eu gosto muito da conta Pro. É um excelente custo-benefício. É uma das ferramentas mais baratas aí, pelo que oferece, de vantagem. Se você quiser adquirir o Canva Pro, acessa aí pelo nosso link na descrição pra dar uma força aqui pro canal, beleza? Agora, se você quiser usar a conta grátis, vem sem problema. Tá bom? Agora, eu vou escolher qual o formato da minha página. Se eu quero quadrada, se eu quero retangular. Eu vou clicar aqui então em criar um design. E vou colocar aqui, ó. Tamanho personalizado. E aí eu escolho qual o formato da página. Se eu quero ela retangular, quadrada. Eu vou colocar 1024 por 1024, porque eu quero uma página quadrada pra esse meu projeto. Vou clicar em criar um novo design. E aqui está, pessoal. Esse formato em branco aqui no Canva, pra gente iniciar do zero a criação dessa página. Eu vou voltar agora no chat GPT. Vou colocar aqui, ó, que é o título do livro. As aventuras de Charles, o coelho atrapalhado. Vou aqui no meu Canva. Vou selecionar a opção de texto. Inserir um título. E vou colar esse título aqui do meu livro, tá? Então, esse texto tá adicionado. Posso fazer os ajustes que eu precisar aqui. Por exemplo, espaçamento entre linhas. E também escolher o estilo da letra. Eu tenho aqui as letras da conta grátis e as letras também da conta pró. Vou selecionar essa daqui, por exemplo. Se eu quiser mudar o fundo dessa página, vou clicar aqui. Selecionar essa opção. E escolher alguma corzinha de fundo aqui pro meu livrinho. Eu vou deixar essa por enquanto, mas não é essa que eu vou usar, tá? Eu vou utilizar outra baseada na imagem que ele me gera. E depois a gente faz o ajuste aqui também nessa página da capa do livro. Agora eu vou adicionar uma nova página. Essa é a segunda página. E nós vamos passar aqui agora para o que vai acontecer nessa página. Que é o texto e o prompt da imagem. Então, vou selecionar esse texto aqui. Vou apertar Ctrl C no meu teclado pra copiar. Vou voltar aqui no Canva. E vou adicionar um outro texto. Nesse caso, vou adicionar aqui um pouquinho de texto. Adicionei e vou apertar Ctrl V pra ele colar. E agora escolho onde eu quero colocar esse texto. Se eu quero mais aqui embaixo, mais aqui em cima. Eu vou deixar aqui. E vou fazer assim, pra ficar nesse tamanho, nesse formato. Eu acho que fica interessante. E aqui embaixo a gente coloca uma imagem, tá? Ou vou fazer assim, pessoal. Vou colocar aqui e a imagem aqui em cima. Beleza? E como que a gente vai gerar essa imagem agora? Nós vamos usar a mídia mágica do Canva. Que é a próxima etapa aqui, que eu separei pra vocês, tá? A mídia mágica dentro do Canva mesmo. Que é uma IA que serve para gerar imagens aqui no Canva. Como que você faz pra adicionar a sua mídia mágica? Você vem aqui embaixo, clica em Apps, tá vendo? E aqui descendo, você já vai ter aqui a opção de mídia mágica. Beleza? Ou você pode pesquisar aqui, ó. Mídia mágica. Só que pra pesquisar aqui, você tem que colocar o acento, tá? O acento no Mi e o acento no Ma. Senão ele não vai achar. Beleza? Vou clicar pra pesquisar. Ele achou aqui, ó. Mídia mágica. Vou clicar. Pronto. Ela foi adicionada aqui embaixo. Pra que que serve a mídia mágica? Pra gente criar imagens baseado no prompt. Então o ChatGPT criou esse prompt aqui. Eu vou só copiar esse prompt e o mídia mágica vai criar essa imagem pra mim. Então vou voltar aqui. Aqui onde tá, escreva o que você quer. Eu vou colar esse prompt, que é o que eu tô pedindo pra ele gerar pra mim. E vou escolher o estilo que eu quero dessa imagem. Ó, pode ver que aqui tem um monte de opções. Tem filme, foto, neon, anime. Tem aqui esse arte conceitual que eu acho muito bonito. Tem o lúdico também. Então vamos fazer o teste aqui com esse arte conceitual. Vou escolher o formato quadrado mesmo e colocar para gerar a imagem. Eu uso a conta Pro do Canve. Então tem um monte de crédito pra fazer esse tipo de imagem. Na conta grátis você vai ter uma limitação de créditos. Mas consegue gerar também sem problemas. Se quiser adquirir a conta Pro, só lembrando, dá uma força aí pro canal. Acesse pelo nosso link, tá bom? Depois que gerar nesse formato aqui, a gente gera no outro pra você comparar e ver qual que é mais legal. Olha lá, pessoal. Eu pedi então a foto desse coelhinho fofo chamado Charles. Ele gerou pra mim esses coelhinhos aqui. Olha só que bacana. Eu gostei dessa daqui. Vou clicar e adicionar ela aqui na página do meu livro. Calma que a gente já faz o ajuste aqui também. Vamos supor que eu não gostei desse estilo que ele gerou. Então eu vou voltar. Vou colar de novo o prompt. E vou escolher algum outro estilo aqui. Vamos tentar o lúdico pra ver se fica legal. E vou colocar pra gerar essa imagem. Só pra gente comparar qual estilo é mais bonito, tá? Esse daqui é o arte conceitual, tem o anime, tem o desenho, tem o lúdico, tem o desenho à mão. Tem várias opções aí. Tem até os desenhos mais reais, que são as fotos que você pode gerar. Olha só o formato lúdico, como ele fez. Então um pouquinho diferente o estilo, né? Qual que você acha mais legal? Depois você comenta aí embaixo também e faz o seu livrinho no estilo que você acha mais interessante. Tá bom? Eu vou trabalhar com esse aqui da arte conceitual que eu acho mais bonito. Se bem que esse aqui do lúdico também tá bem interessante. Mas eu vou mais nessa pegada aqui, ok? Ele já fez pra mim essa página. Então, só que eu não gostei desse fundo. Esse fundo tá cinza, tá meio estranho. Então o que eu vou fazer? Agora que ele gerou a imagem, eu vou clicar aqui no fundo. Cliquei selecionando o fundo. Vou clicar aqui na cor de fundo. E vou tentar encontrar alguma cor que seja relacionada à imagem. Esse outro aqui tá mais bonito. Tá vendo? E nessa outra página eu também vou fazer a mesma coisa. Vou tentar trabalhar com esse fundo aqui. Ok? Agora, pessoal, eu vou deixar um pouco mais bonita essa página. Tá vendo que tá quadradona, meio estranha, meio feia, né? Vamos tentar deixar um pouco mais bonito isso daqui. Pra isso, eu vou aqui na parte de elementos e vou selecionar uma moldura. Tá vendo que aqui tem várias molduras, vários estilos de molduras. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai dar um formatinho aqui pra nossa imagem, tá? Então eu vou pesquisar por moldura de nuvem. Olha só, algumas molduras que ele dá na opção de nuvem são essas daqui. Eu vou colocar essa daqui, ó. E vou jogar essa minha imagem pra dentro da moldura. E vou ampliar assim, ó. Pra ficar um pouquinho mais bonito. E aí eu posso selecionar, arrastar e escolher onde eu quero aqui, ó. Eu clico duas vezes e escolho onde eu quero posicionar essa imagem. Faço o ajuste necessário aqui. Vou colocar mais ou menos no centro o rostinho do coelho. Tá bom? Inclusive, se eu quiser usar uma imagem aqui na capa, eu posso sem problemas. No final a gente adiciona, tá bom? Vamos deixar um pouquinho mais bonito isso daqui. Aqui em elementos eu vou colocar, por exemplo, folhas. Só que aqui ele ficou na parte de molduras, né? Eu quero elementos gráficos. Folhas no elementos gráficos. Ó, aqui tem algumas que são da conta Pro e tem algumas que são da conta Grátis. Vamos selecionar essa daqui da conta Grátis, ó. Colocar aqui no cantinho. Deixar um pouquinho mais bonito assim, ó. Um pouquinho mais divertido. Vou selecionar essa outra aqui. E assim por diante. Tá vendo? Tá ganhando um pouquinho mais de forma a nossa página do livro. Beleza, pessoal? Se eu quiser agora fazer a outra página, eu vou clicar aqui pra adicionar. E vou fazer o mesmo procedimento. Vou aqui na parte do chat GPT, na página 2. Vou copiar esse texto e o prompt vou gerar a imagem, tá? Vou fazer com vocês aqui rapidinho. Só pra você ver e depois eu crio as páginas pra gente não perder tempo sozinho, tá? Vou copiar esse texto aqui, ó. Colar pra página 2. Agora vamos fazer meio que invertido aqui, ó. Vou colocar num cantinho. Vou selecionar esse texto. Vou vir aqui. Copiar e pronto. O outro texto tá adicionado. E agora eu vou aqui na parte de mídia mágica e vou pedir pra esse comando aqui gerar a imagem do Charles de novo na versão, qual que é que eu escolhi? Arte conceitual. E vou clicar pra gerar essa outra imagem. Então a gente tem aqui a página 1, que ficou esse coelhinho bonitinho desse jeito. E na página 2 depois a gente faz o ajuste aqui também. Olha só, pessoal, o erro que nós encontramos aqui. Eu pedi pra ele gerar a imagem do Charles na cozinha cozinhando. Só que ele não entendeu que o Charles é um coelho. Então eu vou colocar assim, ó. Charles, um coelho atrapalhado. E agora sim ele vai gerar da forma correta, né? Ele entendeu que Charles é uma pessoa, um senhor ali. Por isso que ele fez aquela foto, tá? Mas não se preocupa, a gente gera de novo. Pronto, pessoal. Ele fez aqui. No caso aqui ele tinha feito esse coelhinho com esse estilo. Agora ele fez um estilo um pouco diferente. Mas não tem problema. Você vai tentando aí e faz do seu jeitinho. Eu vou colocar essa daqui, ó. Que eu achei bem bonita essa imagem, tá? Então eu vou adicionar ela aqui. E vou fazer também o ajuste que eu queria. Na parte de elementos eu vou colocar aqui moldura nuvem. Ou poderia ser qualquer outra moldura, tá, pessoal? É que eu decidi usar esse estilo aqui, ó. Tem vários outros, ó. Tem umas nuvens maiores, umas menores. Você escolhe qual você acha mais interessante. Vamos trabalhar com essa daqui agora. Vou jogar aqui pra dentro. Vou fazer o ajuste, ó. Colocando o Charles aqui. E vou ampliar assim dessa forma, tá? Vamos inverter agora, ó. Aqui eu coloquei a imagem primeiro, depois o texto. Aqui eu vou colocar o texto primeiro, depois a imagem. E naquele mesmo esqueminha, tá? Posso adicionar aqui alguns elementos na lateral. Como, por exemplo, clicar aqui. Eu vou pesquisar aqui por ClipArt. Vou encontrar essas imagenzinhas assim, ó. Então ele tem florzinha, folhinha, árvore. Esses negocinhos aqui, ó. Então eu vou colocar assim pra deixar um pouquinho mais bonitinho a minha página, tá? Vou pegar até esse elemento aqui, que é da conta Pro. Se você não tem a conta Pro, use os que são da conta grátis, tá? Vou deixar eles mais ou menos assim, pra ficar mais bonitinho a minha página, beleza? Se eu não gosto desse estilo de letra, é só vir aqui e fazer o ajuste, ó. Vou colocar assim, dessa forma. E mudo aqui o estilo da letra, tá, pessoal? Então eu escolho aqui uma letra que deixa mais bonitinho o meu livro. Que fica mais fácil de ler, que fica mais divertido. Você vai fazer aí personalizado do jeito que você acha bonito, beleza? Eu vou criar todas essas páginas aqui que o ChatGPT gerou, pra depois fazer a parte da animação do livro, tá? Pra gente não perder tempo aqui, porque você já entendeu como é que faz as páginas, né? Cria aqui no Canva, vai adicionando as imagens e vai adicionando esses textos e gerando as imagens com IA aí também. Então eu vou criar tudo aqui, depois eu mostro pra vocês como baixar e como, por fim, criar a animação com esse livro. Vamos lá, pessoal. Eu terminei a criação das páginas aqui. Eu não fiz todas, tá? Pra gente poder ganhar tempo, fiz aqui sem vocês, mas vou mostrar o resultado de como ficou. Depois você vai e personaliza do seu jeito. Pra gente seguir pra próxima etapa aqui, que é a da animação usando o Reizine. Que é criar o livro mesmo, criar aquela animação do livro. Eu fiz aqui a capa, então adicionei essas imagens, esse texto, aqui o nome do autor. Aqui as imagenzinhas aqui também que eu já tinha feito com vocês, beleza? Ó, o texto, imagem, texto, imagem, texto. Do jeitinho que vocês viram aí eu editando, tá? Deixei pronto aqui pra gente conseguir baixar agora esse projeto. Então eu vou clicar aqui em compartilhar. E aí eu posso baixar essas páginas no formato de foto, no formato de imagem mesmo, no PNG ou no JPG, por exemplo. E também posso baixar no formato PDF, beleza, pessoal? Então você escolhe aí o formato que você quer baixar. No caso aqui do nosso criador de flipbooks, que é o Reizine, que é essa IA, né? Que nós vamos usar esse site aqui pra poder criar esse ebook, esse livro digital animado. Nós vamos precisar do formato PDF pra ele converter e criar esse ebook pra nós, beleza? Então eu vou clicar aqui em compartilhar. Vou clicar aqui para baixar. E aí aqui tá vendo que tá no formato PNG? Se eu baixar em PNG ele vai vir todas essas imagens que eu fiz. Fica bem legal também pra de repente você usar num PowerPoint da vida ou em outro lugar. No meu caso eu vou trocar aqui pro PDF padrão. Lembre-se disso, tá? Trocar pra PDF padrão ele vai gerar um PDF pra nós. Vou clicar pra baixar. Lembrando que eu usei recursos aqui da conta grátis e da conta Pro. Então ele me deixa baixar sem problemas. Se você usou recursos da conta Pro, você precisa ter a conta Pro. Se você usou só recursos da conta grátis, você vai baixar aqui normalmente. Então fique atento a isso também. Aqui está o PDF gerado, tá vendo? É um ebook, um livro aqui, só que ele não tem graça, ainda não tem animação. Ficou como se fosse uma apostila aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora nessa ferramenta do Reizine. Informações aí na descrição pra vocês. Você pode iniciar uma sessão criando a sua conta aqui. Ou você pode simplesmente acessar direto aqui pela conta grátis mesmo, sem nem criar a conta, tá? Mas eu recomendo você iniciar uma sessão, fazer a sua inscrição de forma grátis, que você vai ter algumas vantagens ali. Depois, se você quiser adquirir um plano pago, você vem aqui na parte de preço. Mas a conta grátis atende muito bem. Vou clicar aqui para carregar. E aqui você pode ver que na minha pastinha de downloads do computador, tem aqui o meu PDF das Aventuras de Charles, o Coelho Atrapalhado. Vou clicar para abrir. É um PDF bem levinho, de 6 MB, então ele vai carregar bem rápido, tá, pessoal? Pronto, ele já fez aqui o meu PDF. Ele tem aqui a opção de eu colocar o título nele. No estilo que eu quero, revista, livro. Vou deixar aqui no estilo de livro, ó. Pode ver que ele já ficou aqui bem legal. Se eu clico aqui em cima, ele vai trocar a página, ó. Então ele vem, ele fecha o livrinho. Tá vendo? Um livrinho animado com aquela capa que eu fiz. Tem até uma sombrinha aqui. Você vai passando. E aqui você clica para trocar de página, ó. Olha só que legal, pessoal. Muito bacana mesmo, tá? E aí ficou prontinho esse livro, tá? Que a gente fez aí com o chat GPT, com o Canva. A gente adicionou agora no Rezine e ele ficou com essa animação de livro. Ok, mas o que você vai fazer com isso daqui agora? Você pode compartilhar com outras pessoas que elas vão abrir do jeitinho que está aqui e fazer a leitura. Por exemplo, aqui você consegue personalizar ou partilhar, né? Que é compartilhar esse flipbook. Tá vendo que tem aqui um link, ó? Vou copiar esse link e vou abrir em uma outra página esse link. Olha só, ele abriu o livro grandão agora na página cheia, ó. Se eu rolar o meu mouse, ele vai passando. Tá vendo aqui embaixo que tem a barrinha mostrando o tanto de página? Se eu clicar aqui, ele vai trocar de página. E fica com essa animação, tá bom? Se eu quiser clicar aqui e tirar o som, eu posso. Colocar em tela cheia, eu também posso, ó. Então fica disponível para fazer a leitura aí na sua escola, na sua empresa, onde você quiser. Tá bom? No caso aqui, como eu não fiz a conta, ele fala que em uma semana ele vai deletar esse ebook, esse livro animado aqui. Se você criar a conta, ele vai ficar hospedado na sua conta aí pelo tempo que você precisar. Então basta clicar aqui e fazer a inscrição, escolher aí seu e-mail, sua senha, e ele vai ficar hospedado aqui na sua conta o tanto de livro que você quiser criar aqui, beleza? Pessoal, e se você quiser fazer um aplicativo com esses livros que você criou, um aplicativo infantil aí para ficar lendo os livrinhos que você fez, também é possível, beleza? Eu vou deixar um outro tutorial aqui no canal, bem passo a passo, mostrando como criar um aplicativo com esses livros infantis aí para deixar no seu celular ou no seu tablet. Nós seguimos essas etapas aqui, usamos o chat GPT, o Canva e esse Rezine. Foi uma criação bem simples de fazer, mas se ficou com dúvida, pode assistir novamente esse vídeo que você vai gostar bastante e tirar bastante proveito aí dessas informações, desse tutorial, beleza? Não esquece de deixar o seu like, ver os conteúdos complementares aqui do canal e não esquece também que a gente tem playlists completas aí de Canva para vocês. Tudo de bom, muito obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima.